Música Fala galera, tudo beleza? Aqui é Gilson Aspolini E vocês pediram, e eu vou falar um pouco então, hoje, sobre o modelo de destaque da marca BFC, Brazilian Fine Stinger Vamos lá? Antes de começar, queria deixar claro aqui que eu não sou pago pela BFC pra fazer esse review, tá? Apenas recebi como presente aqui do Batera Club esses pratos Gostei muito, né? Fiz até uma foto no meu Instagram, o pessoal pediu, pô, faz um review aí Então vamos lá agora fazer essa análise desses destaques Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre splashes, na qual eu citei esses stacks Você pode conferir esse vídeo clicando aqui em cima Mas hoje eu vou falar então sobre esse modelo da BFC, Brazilian Fine Stinger Symbols Que o Batera Club, muito obrigado ao Batera Club que me mandou esses stacks pra gente testar aqui Então, do que que se trata, né? Stacks são nada mais são do que dois pratos empilhados, né? Daí que vem o nome stacks, né? Que é empilhar, né? Então, tem gente que improvisa isso colocando um splash sobre outro Ou mesmo sobre mini shinas, ou mesmo ataque sobre outros, enfim Tem gente que faz stacks de vários tamanhos, grandes, pequenos Eu por um tempo usei um stacks feito de um resto de china quebrado, velho Com outro splash, velho E usei por um bom tempo Só que eu queria alguma coisa um pouco mais bem acabada Uma coisa feita exatamente pra esse fim, né? Então procurando encontrei esse modelo da BFC, né? Que tem 10 polegadas no prato superior e 12 no prato inferior O bacana é que como ele já foi feito pra isso Então, ele tem mais resistência, né? Pra levar porrada em dois pratos juntos, tá? O prato de baixo, ele meio que simula um prato de baixo de um chimbal, né? Que a gente sempre tem um prato mais grosso usando no embaixo E um pouco mais fino em cima, tá? E um pouco mais grosso usando no chão Então, esses pratos são fabricados em liga B20, tá? E o acabamento é muito bonito, né? Ele tem um acabamento rústico, né? Sem o polimento na parte superior dos dois pratos Sendo que tem um polimento, né? Uma linha de polimento no prato menor, né? De 10 polegadas, tá? Embaixo deles também é polido E isoladamente o som deles eu não indicaria pra uso individual, tá? Se bem que esse prato de baixo lembra muito um pequeno condução, assim, né? Dá pra fazer uns efeitos diferentes, né? Se você tiver vontade de testar alguma coisa um pouco diferente Dá pra usar, assim como o prato de cima Isoladamente ele tem um som bem duro, né? Bem seco, tá? Então, pra experimentar alguma coisa diferente você pode usar também Mas, claro, o ideal é pra usar ele como um stax Que é pra isso que ele foi feito, tá? Funciona bem nos mais variados estilos musicais Eu adquiri com a finalidade de usar pra tocar heavy metal Mas, com certeza, dá pra você enfiar isso aí até no meio de sertanejo Em forró, em reggae Em qualquer estilo funciona bem E eu, com certeza, vou acabar usando em vários gigs diferentes Só pra citar um exemplo Recentemente eu fui tocar num barzinho Uma apresentação acústica E usei ele como se fosse um China, né? Porque o China é meio agressivo Então você pode usar ele nessas situações também Quando você quer pouco volume, né? Quer dar um efeito legal, parecido com o China Ou até mesmo como um segundo shimbal, né? Ele funciona muito bem como um shimbal miniatura Quero aproveitar aqui, então, pra agradecer ao Batera Club Por ter me enviado esse prato pra teste Adorei Com certeza vai fazer parte do meu play daqui pra frente E se você gostou desse prato também Ou tá procurando qualquer outro equipamento de bateria Vai lá no Batera Club, dá uma conferida lá Você pode ganhar um desconto especial usando o cupom GILSON Mas corre que é por tempo limitado, beleza? Mas e aí, você gostou desse steaks? Já conhecia esse tipo de prato? Deixa nos comentários aí Que eu quero saber a sua opinião, beleza? A gente se vê num próximo vídeo Valeu! Obrigada! E aí ? E aí ?